Porra, bugou o bagulho, só porque eu... Tudo bem, mano? Como que você tá? Graças a Deus, também. Tranquilão, as outras vezes eu cumprimentei. Mano, não tô nem te reconhecendo, pai. Tá magro, velho? O que foi? O que aconteceu? Magro, não. Te ganhei um pouquinho de massa. E tamo no processo. O peso tá baixando? Bem mais devagar do que eu gostaria, mas eu acho que é aceitar, né? A gente tem limitação, todo mundo tem. Eu ia falar que eu não esqueci, tá, do compromisso que a gente tem. Você e o Júnior, o Júnior provavelmente já perdeu esse compromisso, tá totalmente fora. Depois posso até falar mais sobre isso. Mas você, eu espero que você bata a sua meta, que é menos de 120 quilos até o final do ano. Era isso, não era? Era isso. Eu não esqueci, não. Então a gente vai até te pesar hoje, depois que acabar a avaliação ali, ver seu peso, ver como é que você tá. Pra depois realmente te levar, porque tem muito tempo ainda, velho. Parece que não, mas a gente tá no meio do... Falta o quê? Falta mais 15 dias pra acabar o ano, mais ou menos. Duas semanas. Pô, em duas semanas dá pra você mudar. Se você mudou seu shape em 30 dias, duas semanas é metade disso. Eu acho que, assim, eu tinha até conversado com a Sara, que eu não tava tão apegado mais a essa meta. Vou ser bem sincero com o tio. Por quê? Então, peraí, 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 peraí. Antes de você falar, vamos ali pra sala secreta ali. Vamos ali pra sala secreta, porque aqui... Isso aqui não é qualquer um que pode ouvir não, né, pai? É... Isso aqui é secreta. Essa sala aqui, você nem sabia que existia, né, pai? Eu já tinha visto, eu tinha manjado isso aí, mas não sabia que é... Esse é o cantinho do esporro, cara. Eu tô sentindo que eu vou atar mais porro, meu irmão. Olha lá, vai. Aí, ó. Ó, cara, é o cantinho da reunião. É uma sala muito boa, entendeu? Aí dá pra tirar a máscara, tranquilo, entendeu? Lembrando que hoje, galera, nós vamos avaliar o shape do João, vamos mandar o treino também. Treino de que hoje, pai? Menos costas e menos pernas. Então, vamos usar o peito, então. Peito? Peito com um pouquinho de ombro ou o tríceps, a gente vê. Como é que é a ideia, mano, que você tava falando? Eu tinha até conversado com a Sara, vou fazer uma reavaliação com ela, acho que depois de amanhã, passar nela de novo. A gente terminou o projeto, eu tava com 133. 133. Eu acabei tendo um reboche, voltei pra 135 na primeira avaliação que eu fiz com ela. E aí eu tô perdendo a partir dali. A última avaliação tava com 133. E a última vez que você se pesou? A última vez que eu me pesei hoje cedo, 1,28. 1,28, cara. Não vou sair ou não, mas... Cara, eu não vou mentir, eu acho que você, eu concordo, não necessariamente você precisa perder esses 8 quilos nesse pouco espaço de tempo pra você pegar apenas a meta. Mas eu acho que nesses próximos dias, você tem que levar a sério como você levou os primeiros e os últimos 15 dias do primeiro projeto. Porque esse foi o nosso combinado. O Júnior já tô muito triste, ele me mandou uma mensagem hoje, tipo, fiquei realmente chateado. Porque não chateado, tipo, você fica chateado porque ele não vai conseguir cumprir a meta, não vai, não tem jeito mais. Por outro lado, a gente entende também a situação dele. Ele me mandou, realmente ele tá com algumas dívidas pra pagar, tem conta pra pagar em casa que tá atrasada, de luz, de água, de não sei o quê. E assim, ele tá trabalhando muito, tá trabalhando além de um salão, tá fazendo Uber, tipo, o dia inteiro. Então ele nem pôde vir na gravação hoje por causa disso. Mas ele me falou hoje que a última vez que ele pesou, ele já tava com 93 quilos, cara. 93 quilos de novo, entende? Então a meta dele era 80, não tem como te perder 13 quilos nesse espaço de tempo em 15 dias. É impossível, então o Júnior, infelizmente, perdeu. Mas eu espero que você se comprometa. Não tô falando que você precisa perder esses 8 quilos. Mas tô falando que, pô, leva essa palavra sério, mano. Se for pra zoar, zoa só nos dias que tem que zoar, que é 24 pra 25 e do Réveillon. Aí não tem jeito, né, pai? Pelo amor de Deus. Até falar aí que o Júnior, eu entendo demais, cara, o que ele tá fazendo... Não tá vivendo, né, velho? Tá só trabalhando. O negócio dele é trabalhar, cara. O que ele tem? Pela rotina, a gente que conhece ele sabe que é um cara que é guerreiro padrão, entendeu? Um cara que trabalha a vida inteira. Ele tomou uma decisão que levou ele aí. Eu imaginei que ele não iria conseguir chegar nessa meta porque ele fez a escolha dele de trabalhar. Que foco, né? Eu já tive esse foco também na minha vida, eu tenho certeza que você já teve. Quando eu tava com o meu foco no trabalho, tipo, meu shape querendo ou não, ó, só regredi. Declina. Declina, você perde o foco, entendeu? Não tem jeito. Você não tem como manter uma qualidade de treino, não tem como manter uma qualidade de dieta. Eu não vou mentir, não, Zé. A minha dieta tá muito aquém do que tava na época do início do Projeto Gordinho. Meu foco tá muito aquém. Porque, infelizmente, a gente acaba atropelando e passando coisas por cima, né? Eu, esses dias, eu falei com você, eu fui competir no jiu-jitsu. Foi uma das coisas que me deu, que me fez uma certa regressão. Porque daria pra bater a merda. Vou mostrar a foto aqui. Desde que eu tava, ó, antes da... Filma aí, galera. Campeonato. 126,6. 126,6 quilos. Isso foi na segunda-feira, antes da competição. E até legal falar, né? Você participou dessa competição de jiu-jitsu. Como é que foi lá, cara? Qual a colocação? Como é que funciona? Teve que bater peso? Como é que era? A minha categoria, eu luto numa categoria chamada pesadíssima. Aí o pesadíssimo é uma categoria que não tem limite de peso máximo, tá? Acima de 100 quilos e 500 com um kimono, qualquer pessoa. De 200 quilos, 100 quilos e 600, vai bem cair na minha categoria, entendeu? E aí eu não preciso bater peso. Mas eu tinha um foco do projeto. O que aconteceu na semana do projeto foi o quê? Tava muito exausto. Porque esse processo de emagrecimento deixa a gente meio exaurido. Falei, olha, eu vou precisar de uma energia extra pra não poder competir. Aí eu falo, olha, doba os seus carboidratos. E aí, cara, eu fui, cheguei no dia do campeonato, eu acho que eu já tava com uns 2 quilos a mais, uns 128. E aí, como eu tive que viajar, aí vem retenção, vem estresse do campeonato. E eu tinha duas metas esse ano. A primeira meta era chegar nos 130 quilos. Acho que foi. 140, né? 140. 140. Já foi. A segunda meta é que eu falei assim, cara, eu vou disputar todos os campeonatos e vou ir no sul-americano. Por incrível que pareça, o único campeonato que foi liberado esse ano foi o sul-americano e foi agora. Eu queria participar do sul-americano, eu falei, vou participar agora. Eu gostei da minha colocação, fiquei em terceiro lugar na chave. E lá é assim... Nossos atletas tinham mais ou menos? Cara, na minha chave tinha 10 atletas. 10 atletas. Como tinha 10 atletas, começava na oitava, eu dei sorte. Já caí direto de baia, né? Então eu já fui direto pras quartas de finais, ganhei a primeira luta, fui pra semi, na semi eu perdi. Só que tem um, como se fosse um overall. No jiu-jitsu a gente chama de absoluto. Que é o quê? Quem é faixa colorida até o terceiro lugar pode se inscrever no absoluto, participar da disputa do absoluto. Absoluto é peso por peso, então não interessa. O galo vai lutar com o belarismo. É jiu-jitsu, loucura. Entendeu? E aí eu perdi pro cara mais mal que eu, bem mais mal que eu. Ah, que isso, pai. Eu tava bem exausto já, não esperava que ia fazer três lutas, entendeu? Pra mim o resultado foi maravilhoso, adorei ter participado do campeonato. Foi três coisas que me deixaram muito feliz nessa semana. A primeira foi ter chegado no final do ano agora com 130 quilos e batidos. Ter chegado no meu menor peso no ano, com 1, 2, 6. Por enquanto. É, ter ganho a medalha no terceiro lugar e ter entrado na benção da camiseta, não sei se reparou lá. Eu ia comentar isso, cara. Eu tava esperando a gente gravar esse vídeo exatamente pra isso. Pra quem não sabe, galera, vou até colocar a cena aí pra vocês. A primeira vez, não, não deve ter cena, né, cara? Acho que não gravou, não tem. Tem uma. Não tem filmagem. Tem uma. Tem gravação. Não, não tem não. Não gravou essa hora. É que no Projeto Gordinho, galera, no dia da seleção, pra quem não sabe quem ganhou, foi o Júnior. O Júnior perdeu na segunda etapa, primeira etapa, não sei. Segunda etapa. É. Perdeu logo no começo, tá ligado? E aí, tipo assim, no final eu tava distribuindo uns brindes pra galera. Aí eu falei pra ele, senhor, toma aí, essa regata é sua. Aí foi olhar a regata, o Júnior com 165 quilos é mais se bobear. A regata M. Era M ou o Júnior? M. M. A regata M. E agora eu vou mostrar pra você, assim, a primeira foto que você tirou com a regata. E eu falei pra ele, assim, independente de projeto ou não, porque ele tava fora do projeto, a sua missão é o quê? Entrar na regata. Eu sei, você gravou no story, eu lembro. Sua missão é entrar na regata. Exatamente. Então eu vou mostrar pra vocês a foto do Júnior com a regata, colocar em cima dele, né? E ele vestir na regata. E a felicidade? O que eu falei, tipo assim, nem na minha melhor hipótese, tipo, eu ia imaginar que esse ano ainda ia ser possível acontecer. Tipo, eu junto pra você. Não dá pra imaginar. Eu falei, ah, daqui uns dois anos ele bota a camiseta, tá ligado? E o que eu disse, cara, tá? Ficou bem coladinha. Também foi, o M também? Mas ele entrou. Eu consegui treinar. Não, só de você ter um, quase um 90, a M já tá errado. Ela já não, ela já fica. Isso, já tá errado. Daquele jeito, é. Mas eu preciso treinar com ela, cara. Treinar, treinando, eu mandei um treinão de ontem, não trouxe ela hoje, se eu soubesse, tivesse falado de atrague. Eu nem pensei, mas ela tá, ela tá entrando ainda, tá lá em casa. Eu até vou, falei com os meninos lá, quem soubesse desse treino na foto, tem um menino que acertou de cara. E eu falei que eu vou, vou mandar a camiseta pra ele lá. Porra, mandar a camiseta. Isso aí. Pra galera, né? Eu não, não, querendo ou não, acho que é função do projeto. O projeto maior não é nem me emagrecer, é mostrar que dá pra fazer, cara. O João, até pela competição, é natural que você deveria comer um pouco mais antes da competição, porque se não você chegar lá, pô, normal, a gente sabe disso. Tem um rebote. Então assim, pra gente tirar esses oito quilos, talvez, nesse pouco tempo, não vai ser saudável, não tem necessidade, entendeu? O projeto, a primeira parte já foi, cara, agora é a meta de vida inteira. Então pensando na sua meta de vida, o que você tem que fazer agora é o seguinte, é se comprometer comigo, porque você cedeu a sua palavra. Não fui eu, não fui nem eu, você falou e o Júnior falou. Eu tô com o projeto de chegar até pelo menos 120 quilos no final do ano, entendeu? Ou seja, vou achar pro menor peso nos últimos dez anos. Então o que eu quero é, você vai mostrar a sua melhor versão até o dia 31 de dezembro. Essa é a sua meta. Não importa se você tá com 130, se você tá com 120, eu quero ver a sua melhor versão. E eu tenho a sua foto aqui que você me mandou dessa semana, né? Então eu vou comparar exatamente com essa foto. Você tem 15 dias pra montar. E agora vamos fazer o seguinte? Vamos ali que a gente vai ver umas poses e ver como é que tá esse... Vamos ver, a galera tá ansiosa. Tá igual no dia, mas o pessoal tá ansioso. O pessoal tá ansioso. Tens, ginástica, ginástica, kit, dens, boxe, taipandolo e os funcionales. Pode funcionar, exatamente. Tá vendo umas aulas de abdominal aí, então, se você é da região Belo Horizonte, contagem, vem pra fazer propaganda aqui. Tem que ganhar de fitness, Thiago. Vamos ficar, ó. Olha, olha que isso, velho. Caramba, o braço ficou amor. Que isso, mano? As vezes eles já começaram a aparecer. Então, faz de novo. Esse aqui tá melhor. Esse aqui tá mais definido. Tá mais definido? Tá. Direito. Olha isso, velho. E o tríceps? Desse lado aqui tá legal, mano. Olha isso. Não, não, não. Estica do jeito que você fez. Olha isso. João, vamos fazer uma sessão de pose aí, velho. O bom é que o João, ele é entusiasta de vários esportes, né, cara? Gosta de powerlifting, levantar peso, gosta de jiu-jitsu. Já tá fazendo as poses aí de bodybuilder, que eu tô vendo que ele tá fazendo as poses dos bodybuilder. Bodybuilder, eu respeito demais quem é bodybuilder. Porque são anos pra chegar lá no palco e mostrar um resultado. Pode ser que um dia eu suba? Pode ser. Daqui uns 5 anos, 6 anos, quando eu tiver um shape de respeito. Que é o tempo que você leva pra construir alguma coisa, entendeu? Vou nem falar um shape de palco. Um shape assim que dá pra você pensar em subir. É porque a galera se exilude, né? Pô, o cara perdeu 40 quilos, então vai subir no palco. Calma. A gente tá perdendo ainda toda essa fase de perda de peso. E aí eu acredito que quando a gente secar, que eu tiver secado o meu massa, que eu conseguir secar tudo, aí a gente vai começar uma fase de ganho de massa. Vai ser uma fase diferente. Aí a gente vai começar a mudar. Eu espero que até lá o Lérgio não tenha desistido de mim, entendeu? Que a gente possa mostrar isso aqui no canal. O que é inverter a cabeça do cara? Descer com ele até o máximo que ele pode secar e depois subir com ele com massa magra de verdade. É verdade, tem muita gente que tem essa dúvida, esse questionamento. Mas é um trabalho. É um trabalho. Isso que a galera não entende. Os 30 dias, galera, lembrem sempre disso, projeta aqui no canal. 30 dias é o pontapé inicial. Olha como é que o João tá. Ele já deve estar cometendo quase seis meses que ele tá nessa, entendeu? Então, vamos embora. Vai ter que ficar de cuequinha no canal, hein, velho. Era o certo, pai. Eu vou fingir que não. Vou fingir que não. É porque eu sei que ia estar pulando os treinos de perna. Aí a gente vai falar, não, tô de boa. Tá pulando os treinos de perna e até de calça, né? Vamos lá, João. Vamos fazer as nossas coisas compulsórias. Primeiro, solta o treino. Olha isso. Melhorou muito. Relaxa um pouquinho aqui. Mais relaxa os braços. O que melhorou muito no João foi os ombros. Principalmente na questão do treinamento dele. Uma coisa que a gente mudou foi justamente dar mais estímulo pro ombro dele mais vezes na semana. Então, olha a diferença que já deu no ombro dele, ó. Você reparou que o seu físico ficou diferente depois disso? Deu o físico do João? Era o físico grande, mas era o físico assim, ó. Protuso. Entendeu? Não tinha grande definição nem grande volume no deltoide. Eu tô chateado de mostrar esse ombro de hoje pra hoje. Por quê? Tava melhor? Porque tava milhosa. Na semana da competição tava milhosa. Só que no dia que eu fui pra competição, era exatamente o dia do treino de ombro. Eu consegui fazer um treino de ombro lá, mas eu não consegui dar intensidade que eu queria. Não foi aquele. Então, você me passou o treino ontem, a gente começou com o treino ontem, então não tava pump. Tá meio mochinho. Verdade. Tá zero pump, zero pump. Mas dá pra ver, olha, peitoral. Mas eu vi que tenha melhorado. Melhorou muito a questão do peitoral dele, galera. O peitoral dele era praticamente rep. Agora a gente já dá pra ver a musculatura bem aparente. É um peitoral que se ele trabalhar a partir de agora, tipo assim, realmente focar nessa parada, peitoral e ombro aqui, velho, você tem uma genética muito bom pra esses dois músculos. Então a questão do João é qual, galera? Tirar isso aqui, ó. Por que o João não vai subir no palco esse ano, nem no ano que vem? Por causa disso aqui. Simples. Tá? Se o João fosse daqui pra cima, ó, pô, nós vamos botar a ser no palco daqui três meses no ano, entendeu? Isso aqui é... É isso que a gente tem que tirar, galera. Isso aqui é um trabalho que a gente tem que lembrar o seguinte. Quantos anos você tem, João? 28 anos. Então foram, pô, 27 anos e não sei quantos meses fazendo a mesma coisa, a rotina ruim, hábitos ruins. Não tem como a gente mudar isso com, pô, seis meses. Vai precisar de tempo, igual você falou, são alguns anos do processo. Foi 27 anos e eu tô muito satisfeito porque me parece, pelas pessoas que eu tenho consultado, eu não tô com uma dobra de pele tão grande. Então eu consigo reverter um pouco disso, mesmo sem cirurgia. Então não precisar, e mesmo se eu precisar uma cirurgia, não vai ser uma cirurgia tão invasiva. Vai ser coisa leve. Entendeu? Vai ser só tirar uma pedezinha porque costuma dobrar de cara gigante. Vai ser mais tranquilo. Vamos lá, de costas, João. Vamos lá, de costas, você dá pra competir, pai. Caraca, faz um bíceps. Focando bastante a dorsal. Você vai ficar sendo demais. Espreguendo. Aí, ó. Agora, abre a mesa. Isso, aí, saiu. Eu levei. Quem diria, pai. Gordinho com trapézio. Deltão de posterior, latíssimo, homboide, tudo aqui. Deu. De frente. Vamos ver o duplo bíceps de frente. E o legal é que, olha só, mesmo o João tendo a dobra cutane ainda muito grande aqui na barriga, na região abdominal, dá pra gente ver que ele tem o corte do abdômen aqui. É isso aqui, ó. Olha aqui. Seu boom aqui é gigante, né? É estilo Rafael Brandão. Já viu o boom do Rafael Brandão? Aqui, ó. Dá pra ver o desenho dele, ó. Tá aqui, aqui. Dá pra ver o desenho. Tá vendo? E isso que ficou legal, velho. Então, de novo, é isso aí, velho. Parabéns. Você mudou de vida. Queria te parabenizar porque você é um dos maiores exemplos que o canal sempre vai ter de uma pessoa que realmente pegou o projeto, entrou de cabeça, levou a sério, não reclamou, não ficou de mimimi, não ficou inventando desculpa, não ficou mandando mensagem Ah, tá faltando um whey, me dá um whey, me dá um não sei o quê. Ah, faz isso. Não, você só queria fazer o seu correr atrás e melhorar a sua saúde. Você pensou em você e na vida das pessoas ao seu redor primeiro, né? A real, cara, é que assim, não vou falar por ninguém, não tô falando por ninguém nos projetos anteriores. A gente tem que ter uma mentalidade, e aí eu falo com todo mundo, tá aí atrás da tela. Quem vai levantar todo dia pra fazer dieta e treinar é você. Não adianta você ficar assim, ah, não, se eu tivesse a mentoria do Leves, se eu tivesse o patrocínio da grupo. Cara, pode falar uma coisa sobre isso aí, da mentoria do Leves? Eu abri minha vaga logo depois do projeto Gordinho, eu abri as vagas pra galera que quisesse ter uma mentoria comigo, meu curso, meu projeto 30 dias. Pra fazer isso, ia ter o contato no WhatsApp, no Telegram, etc. Mano, entraram mais ou menos umas 500 pessoas nesse projeto comigo. No final, no grupo, a gente tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Pessoas que pagaram, João. Não é pessoa que veio de graça, não, pessoa que pagou. Pagou do seu bolso. A pessoa não aguenta chegar até o final, velho. E dessas 200 que continuaram no grupo, que me mandaram foto de evolução, foram o quê? Umas 40, por aí. Então você pega, começaram 500 pessoas, terminaram 40, 50. Cara, é 10% das pessoas, 1% das pessoas que vai estar disposto a fazer o que você tá fazendo, o que eu tô fazendo. Todo mundo que tá aqui agora, atrás da tela, aqui, como você falou, tá correndo atrás e tá fazendo, velho. Só a gente pode fazer, ninguém vai acordar pra você. Lenis não vai acordar pra você. Eu posso mandar sua dieta, seu treino, tudo que você tem que tomar. Se você não fizer, não adianta, velho. Você que tem que fazer, velho. O processo tem que ser sua, né? Como foi minha, né? No começo do projeto, a gente até tinha sido usado, ah, tal. Ao invés, vai ser tipo um personal. Não, até um cara que fala o que eu tenho que fazer. Agora, a decisão de fazer aquilo 100% tem que ser minha, entendeu? Não adianta. Se eu não falar que eu vou fazer 100%, se eu não me propor, como é que eu vou chegar aqui e mostrar um resultado legal? Ah, não, mas vamos tentar dar uma roubada aqui. Cara, quando você rouba, quando você deixa de fazer uma parada que o seu professor tá pedindo pra fazer, você não tá enganando o seu professor. Você tá enganando você mesmo, cara. Entendeu? Você tá esperando acontecer uma mágica, que você vai ficar grande, que você vai ficar forte, sem treinar, sem fazer dieta. Entendeu? Isso não existe. Você pode tomar uma quantidade de coisa que você quiser tomar na sua vida. Se você não fizer o básico muito bem feito, o seu resultado vai ser medíocre. Não tem outra ciência. Não existe isso. Falou tudo. Não preciso falar mais nada. Depende única e exclusivamente da gente mudar a nossa vida, né, velho? Então é isso, João. Você tem a sua meta. Tem muito corte na perna pra mostrar, mano. Um cortezinho na perna. Ah, saca essa porra aí, pai. Vamos ver. Dá pra ver que tem volume. Volume tem. Volume mais forte. Eu acho que acumulou um pouco mais de cultura do que tinha na última vez que eu te vi. Eu acho que talvez você tá mobilizando um pouco mais de cultura pra perna. Entendeu? O que não é ruim. Antes é mobilizar pra perna do que na região do abdominal. Entendeu? Então tá legal. Pelo menos o volume dela tá bom. Só que dá uma secada pra realmente... Vai sair uns cortes legais aí. Vamos sair, né? Puxou, vai? Mas é prazo. Treinar? Bora. Treinar e eu ainda tenho que apresentar o TCC daqui a pouco. Quanto tempo falta? Tem 40 minutos pra apresentar o TCC. Será que dá pra começar o João Ferro, pai? Só a vez que eu não pretendo. Vamos ver. Então é isso, galera. Não esquece. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Deixa o like nesse vídeo, tá? Me segue no Instagram. Meu Instagram é Victor Lelis. Instagram do João. Fala, João. Como é que é o Instagram? João me vê. Até esqueceu. João Underline MD. Meu Underline MD. Até eu sei, ele não sabe. Barbrinha que tá gravando aí pra gente. Falando nisso, ó. A Bárbara acabou de gravar pra gente aqui, galera. Com a nossa nova lente. O que vocês acharam? Que a gente fez um investimento pro canal. Isso. É pra galera ver como é que tá funcionando, entendeu? E a gente vai trocar o microfone também no próximo vídeo, tá? Então é isso. Barbrinha tá na ativa também. Bora? Então é isso, galera. Bora treinar. Valeu! Eu não quero mais ser um frego. Nunca mais eu vou parar de malhar. Não quero mais ser um palinho.